E aí pessoal, troca de pelo do corpo, olha a situação, acabei de pentear ele, época de troca de pelo é isso aí, não tem jeito de fugir, eu passei Passei essa escova, essa rasgadeira primeiro, pra desembarassar e já tiro um pouco, e depois passei essa aqui mais fina, pra acabar de tirar né Mas em troca de pelo, você passa, passa, pode ficar o dia inteiro passando que vai sair, é só pra minimizar a situação mesmo O que você tá lá vendo? Pelo ou rapaz? Fadado, é difícil demais, é difícil demais, o que você tá lá vendo? Pelo Não, vou fazer um travesseirinho com esses pêlos Se ficar o dia inteiro passando vai tirar, mas já ameniza bastante né, a troca de pelo evita de cair em casa E hoje eu vou dar banho nele, evita, melhor, me ajuda no banho E evita de ficar caindo pelo demais no banho É isso aí, troca de pelo não tem jeito de fugir Essas partes são, tem que gostar muito Né, você vê agora? Comedor de pelo Essa é as duas né, que eu já falei, escovas né, uma é rascadeira, a outra eu acredito que seja um pente mais fino Essa rascadeira eu uso, né, ela sempre primeiro né, pra não, pra desembaraçar e ela acaba tirando bastante pelo também Eu uso ela pra desembaraçar, eu passo nele todo Depois que eu passei nele todo, eu passo essa aqui um pouco mais fininha, tá vendo? Os dentes dela desse lado aqui, é um pouco mais fino, esse aqui que eu tenho Deixa eu tentar pegar aqui Aí ó, é um pouco mais fino O outro lado dela é mais normal, mas eu uso mais esse lado aqui Eu passo isso na troca de pelo, viu gente? Só quando ele tá trocando de pelo que eu uso essa mais fina Quando ele tá na queda normal, que é bem menos pelo Na verdade, cai quase nada de pelo, quando ele tá sem ser na troca de pelo Eu passo só a rascadeira Essa aqui é mais só pra adiantar essa queda mesmo e pra tirar bastante pelo morto Quando tá caindo pelo, é muito pelo que cai, então é só pra agilizar esse processo